A mulher, ela quer ser perfeita, ela quer cuidar de tudo. Se você me perguntasse o que é que a mulher quer hoje, ela quer tudo. O respeito, a gente ouve tanta coisa falar que aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a saúde, a educação. Alegria e felicidade. É uma mulher que luta por igualdade, por direitos, pela sua emancipação, né? É uma mulher muito atuante hoje. O mais importante para cada mulher também é verificar o que lhe faz feliz. A mulher, hoje em dia, ela está fazendo o papel dela, trabalhando fora, cuidando dos filhos e ganhando o espaço dela, né? Eu acho que a mulher tem que ser reconhecida nesse papel que ela está fazendo hoje, porque eu acho que ela merece ter mais conquista, sim. Como eu sou coordenadora de uma área de saúde, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer atividade física, tenho que fazer meus exames e eu coloco minha saúde numa questão muito importante. Eu quero que as pessoas me vejam como exemplo de cuidado de saúde. Então, pratico atividade física. Para quem duvida, eu pratico atividade física regular, eu me cuido, cuido da minha alimentação. E ser um exemplo em casa também, né? Para os meus três filhos, eu tenho um filho de 30 anos, tenho uma de 16, uma de 15. Então, a gente tem que ser exemplo moral, exemplo ético e também, exemplo, na área de saúde. E cada mulher é um universo. Pode faltar muita coisa para ela, pode não faltar nada. O que falta é ela valorizar o que ela já conquistou, na minha opinião. Mudanças pequenas no dia a dia. Andar mais a pé, usar a escada, não usar tanto elevador. Então, isso eu acho que já... Pequenas modificações já fazem diferença na rotina da gente. Na minha visão, família é o que... É tudo, assim, para mim. Se for pensar na minha trajetória de vida, mesmo a trajetória profissional, a influência que a família teve e tem na minha vida. E é o que eu estou buscando hoje para mim, para o meu marido, para a minha filha que vai nascer. Esse pilar de sustentação que eu acho que é tudo, é o começo de tudo. O avanço é espetacular. A mulher realmente se posicionou, se educou, correu atrás de informações. E com o advento da pílula, ela realmente se libertou. Porque antes a sexualidade estava como que abafada com essa responsabilidade de filhos. Porque a mulher precisa também de um pouco mais de tolerância. A engenharia química, especificamente, é uma das engenharias que tem um bom equilíbrio de gêneros, de mulheres e de homens. Eu acho que isso aconteceu naturalmente. Um pouquinho mais de mulheres do que engenharia mecânica, engenharia elétrica, talvez um pouco menos do que engenharia de alimentos, por uma questão, eu acho, que histórica. Mas o mais importante é que hoje em dia as mulheres têm a liberdade de escolher que engenharia quer. Não há, pelo menos eu não sinto uma rejeição, uma repelência nesse sentido. E eu acho que esse universo cada vez mais tomado pelas mulheres é um pouco em função dessa liberdade. É a mulher se definir no meio desse universo. Como é que ela quer ser vista? Como é que ela gostaria de ser reconhecida? E aí você vai ter toda a diversidade de mulheres. Isso é que vai, na verdade, nortear quais são as posições que as mulheres vão ocupar no futuro. Ela precisa ser um pouco mais valorizada na política, na participação dela, criar mecanismo para ela participar sem tanta dupla jornada. Eu acho que isso a gente ainda precisa avançar, mas ela está uma mulher já com outro patamar, com uma outra história. Tem violência, tem uma série de coisas, o cuidado com o próprio corpo, né? Então, é uma aposentadoria também adequada para que a gente consiga dar conta de uma vida aí, não ficar com tanta dificuldade. Então, eu acho que nós temos assim, a sociedade, mesmo com a participação da mulher, que já avançou demais, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que conquistar aí nos direitos e na igualdade de fato, não só na lei. As mulheres querem ser amadas, querem ser umas boas mães, porque com essa jornada dupla é difícil você conciliar ser mãe e ser uma profissional, mas, no final das contas, a gente acaba conquistando. E gostaria, assim, que houvesse menos estupro e que, de repente, a mulher não fosse julgada pela roupa, e sim pelo caráter da própria mulher. Nós não somos um pacote, nós somos uma pessoa e nós somos humanas. Gosto de ser alegre, eu acho que a felicidade é tudo. Aí, pra mim, o que é a felicidade? A felicidade é uma caixa de surpresa, é uma caixa que vem com um laço, né, enorme, e abrindo esse laço, vamos encontrar família, amigos, a vida em si. Mesmo sem eu ter essa oportunidade de não ter estudado, eu sempre fiz as minhas coisas com muito amor. Não fiz assim por dinheiro, eu fiz assim porque eu gostava, como até hoje eu tenho amizade no centro de lógica, recebo convite pra tudo, né, que acontece lá. Então, eu acho, assim, que falta, assim, eu acho que agora tem mais interesse em dinheiro do que você, assim, se dedicar. Os desejos das mulheres são influenciados pela cultura e pela faixa etária e pelo tempo também, né. Então, na época da minha mãe, casar e ter filhos era uma prioridade. Hoje, as mulheres, muitas, preferem a profissão e deixam o projeto de maternidade pra depois. Então, cada fase tem suas escolhas, as suas prioridades. Mas as mulheres têm muitos desejos. Basicamente, culturalmente, as mulheres querem casar, ter filhos, ser profissionalmente bem-sucedidas, ter boa forma, entre outros desejos. Esse excesso de demanda das mulheres de serem cuidadoras, de serem donas de casa, de serem mães, de serem profissionais, esse excesso de demanda tem um custo pra mulher. Então, essa cobrança não é barato, não. Mas, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, a mulher, quando chega aos 50, ela tem uma autorrealização maior do que o homem. Elas podem fazer um balanço, claro que isso não são todos, mas a grande maioria, e ver que essa conta fica no positivo. E ver que essa conta fica no positivo. E ver que essa conta fica no positivo.